São baixos, né, Augusta? Tem que abaixar bastante. Gente, eles abaixaram muito, estão vendendo bastante, não é? Bastante. E pela primeira vez no Shop Tour pra você aproveitar, viu? Dessa vez vocês vão vender mais ainda, porque olha, eu tô boba. Você vai gastar muito pouco pra ter uma casa muito bonita, muito bem decorada, com a MC Móveis e Decorações. Esse aqui é um rack que tá em promoção completo. Você coloca a TV, coloca o som, tem porta CD, tem a portinha de vidro. Uma graça de rack. O Monte Carlo tá saindo quanto? Quatro de setenta e sete. Quatro parcelas de setenta e sete reais. Pra sua sala de jantar, você precisa de uma mesa bonita. Essa é uma mesa toda em módulo, tem o centro em vidro, tá? As cadeiras, cadeiras altas, bem sintoosas. Tá custando quanto a mesa com as seis cadeiras? Quatro pagamentos de cento e noventa e oito. Quatro parcelas de cento e noventa e oito reais. Fica tão fácil, você vai pagando em quatro vezes, nem sente e tem uma sala de jantar bonita. Você merece, vem buscar aqui. Pra sala de estar, olha que opção legal. É um conjunto de estofado bom, uma boa qualidade, almofada solta, tem detalhe de madeira. O tecido é um gobelém de primeira, tem outros tecidos pra escolher, não é isso? Várias estentas. Tá custando quanto? Quatro pagamentos de cento e cinquenta e dois. Quatro parcelas de cento e cinquenta e dois reais. Poltroninha decorativa é uma peça que fica muito interessante, complementa a sua sala de estar e tá saindo quanto? À vista, setenta e cinco reais. Que baratinha, gente, setenta e cinco reais. Pelo mesmo preço você tem mesinha de telefone, em duas opções, mogno ou pátina, bem graciosas. Tá custando quanto? À vista também, setenta e cinco reais. Se eu falei mesmo preço, é setenta e cinco reais, barato demais. Para isso, olha, amares embutidos você tem aqui na MC Móveis e Decorações e Cozinhas Planejadas. Ou seja, sua casa inteira você decora bem e gasta pouco com essa loja. Eles estão com promoção até o próximo sábado, de segunda a sexta-feira, de oito da manhã até às oito da noite. No sábado, de oito da manhã até às seis da tarde. Endereço, é domingo também abre, né? De oito até às cinco. Até às cinco horas. Trabalham bastante. Você vai aproveitar na rua Emília Marengo, número... Mil... é trezentos aqui. Número trezentos. Isso. E na Conselheiro Carrão... Mil setecentos e três. Telefone daqui é 2967318 e na Conselheiro Carrão 9419301. MC Móveis e Decorações pra sua casa ficar linda. Vem!